Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é a Padawan e galera vamos para as notícias A empresa Innerslot, que é detentora de Among Us, que produziu Among Us, revelou esse final de semana que superou a marca de 3 milhões de jogadores Galera, é muita gente, claro que juntou todas as plataformas, Android, PC, Mobile, tudo, juntou tudo e conseguiu realmente 3 milhões de jogadores É um sucesso absoluto, está sempre nos Trend Topkins do Twitter e agora também está aqui Se você for lá na Twitch TV, vou ver agora aqui para vocês, vamos ver como é que dá para vocês Vou dar um print desse momento aqui, vamos ver, você bota aqui na tela para vocês Está aí, os 6 primeiros, vou salvar aqui, está lá, Among Us, tem 192 mil pessoas assistindo Among Us, realmente é um sucesso fenomenal na internet, a galera está vidrada nesse jogo Eu ainda não joguei, eu não tenho, eu tenho que entender como funciona ainda, eu não parei para ver, na verdade eu não vi nada desse jogo Mas eu sei que realmente a galera está alucinada com esse jogo, batendo todos os recordes também de audiência Inclusive deixando Fortnite bem para trás, Fortnite está bem para trás Ainda sobre Among Us, é o seguinte, eles tinham anunciado que já iriam desenvolver o 2 Ah, vamos desenvolver o 2, mas aí, o que eu achei legal, a empresa meio que voltou atrás Meio que cancelou o desenvolvimento do Among Us 2 e decidiu o seguinte, vamos aprimorar o 1 Vamos aprimorar o que nós temos, olha que maneiro, vamos aprimorar o que nós temos E vamos colocar tudo o que a gente estava pensando no 2, no 1, cara, sensacional E um post da desenvolvedora disse o seguinte, vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem comigo O principal motivo pelo qual decidimos criar uma sequência é porque a base de código está muito desatualizada E não foi construída para suportar a adição de tantos novos conteúdos No entanto, ver quantas pessoas estão curtindo o jogo realmente nos faz querer ser capazes de apoiá-lo E levá-lo para o próximo nível Decidimos cancelar Among Us 2 e colocar todo o nosso foco em melhorar Among Us 1 Explicou o post, cara, sensacional, sensacional, é isso aí Não pode ficar pensando no que vai conseguir, que vai fazer o 2 e já quer Eu entendo, eles podem ser o seguinte, para os desenvolvedores, pode ser o seguinte Pô, mas está muito ruim, mas a gente vai fazer o novo, porque a gente tem outras ideias Vamos melhorar aqui, vamos botar mais orientado a objetos, vamos fazer mais não sei o que, vamos fazer mais não sei o que Mas cara, se está dando uma vibe maneira no 1, se está todo mundo gostando, se está bombando Cara, investe no 1 e vai produzindo o 2 de ladinho aos pouquinhos, vai devagar E vai colocando o seu foco todo no 1, cara, todo no 1 Está bombando Among Us, está bombando Gostei da atitude da empresa, da Inner Slots E muito bom esse, achei muito boa a visão dela E que as empresas façam mais isso, não façam uma coisa insana Uma sequência insana como eu, minha opinião Como COD, cara, COD não tem mais fim Porque é um negócio insano, virou uma produção em série FIFA é outra coisa, meu irmão, parece para mim, parece tudo a mesma coisa Ah, muda um detalhezinho, é, muda um detalhezinho Mas muitozinho mesmo, é muito pequenininho, entende? Então, gostei da atitude da publisher E que ela continue sempre assim E todas as deveriam tomar isso aqui de exemplo Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar com a galera E não esquece também de me seguir nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, tudo Tamo aí Agradeço muito sua audiência, tamo juntos Até o próximo vídeo, valeu, um abraço e eu fui! Segui a vida aqui, vai melhorar Tchau, tchau, tchau!